Ai que droga, nossa, você não vai acreditar no que aconteceu meu consagrado, eu deixei o celular na minha cama, a minha cachorra, além de fazer questão de deletar os meus vídeos lá, subindo as montanhas do Tibete, fez questão ainda por cima de bloquear o meu celular e eu não consegui desbloquear porque eu não sei a senha, você acredita nisso véi? Nossa, eu tô muito ferrado véi, e agora, o que eu posso fazer mano? Eu tenho a solução para você De novo essa voz véi? Já ouviu falar sobre Dr. Fone? Dr. Fone? Isso mesmo, Dr. Fone, a melhor solução para você que precisa de um desbloqueio de tela com segurança e de uma recuperação de dados de qualidade Meu Deus, parece que esse aplicativo foi feito pra mim Pois é, para fazer isso, tudo que você precisa é adquirir o aplicativo, baixá-lo, conectar o seu celular no seu computador e o resto é mais auto-explicativo do que respirar Que maravilhoso Eu sei! Além disso, o Dr. Fone também transfere dados de um celular para outro, apaga permanentemente dados de dispositivos móveis, corrige problemas dos sistemas iOS e Android, te ajuda a gerenciar o seu celular e muito mais Calma que ainda não acabou O que? Bom, senhoras e senhores, depois desse recadinho aí do nosso querido patrocinador, começamos esse vídeo tão aguardado aqui com chave de ouro Vocês me pediram muito por esse mod aqui e hoje finalmente eu estou trazendo pra vocês aqui o mod Starlight Man, também conhecido como Versus CJ, tá? Que no caso vai ser um dos nossos antagonistas nessa data de hoje Starlight Man, resumidamente, seria algo como uma bagunça estrelada, tá ligado? Tudo que eu sei aqui é que se trata de uma espécie de show e basicamente a gente vai invadir esse show pra dar porrada em todo mundo, tá ligado? Tudo bem, não é bem isso, mas enfim, vocês me entenderam, né? Esse mod maravilhoso foi criado por um youtuber aí chamado The Masked Chris, cujo link está aqui embaixo na descrição desse vídeo Então vão dar uma força no canal dele, porque olha, pela quantidade de pedidos que eu recebi desse mod, parece que a parede está literalmente espetacular Hoje no caso enfrentaremos duas pessoas aqui, que no caso são o CJ e a Ruby, que no caso são integrantes da banda On Command Que foi criada também pelo próprio youtuber que eu já falei pra vocês Então sem mais delongas, porque eu sei que vocês estão loucos pra ver isso aqui Já deixa o seu like nesse vídeo pra fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Até porque eu imagino que vocês estejam muito ansiosos por esse vídeo aqui E isso ajuda bastante no crescimento também E se inscreve aqui também se você ainda não está inscrito pra não ficar de fora de nenhuma novidade Porque aqui a gente traz vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente, você já sabe, né? Dito isso, meus queridos e minhas queridas, vamos direto pro que interessa E vamos ver aí se a gente vai apavorar esse show ou se a gente vai receber tomate no meio da cara Rapaz, olha, vou falar pra vocês Isso aqui já começou meio bizarro Porque esse jogo estava automaticamente abrindo em tela cheia no meu outro monitor, tá ligado? Então eu precisei mexer um pouco nas opções aqui do game E basicamente eu arrumei isso aqui, tá ligado? Mas enfim, aqui estamos, senhoras e senhores, na tela de título de Friday Night Funkin' Starlight Main Já está com uma cara completamente nova do jogo original E de fato, realmente isso aqui já está bem promissor Então vamos começar, tá? Esse aqui que vocês estão vendo no caso é o CJ, tá ligado? Oh shit, here we go again Não, não tem nada a ver com esse CJ, tá ligado? É esse maluco que vocês estão vendo agora, tá ligado? Então vamos começar essa bagaça Legal que dá pra ver que tem a porra da marca d'água do youtuber ali embaixo, velho Maravilhoso, ótima forma de promover o mod, tá ligado? Bom, temos algumas opções aqui, tá ligado? O menu, ele parece bastante o menu do Agote, tá ligado? E também um de um mod recente que a gente jogou aqui Cara, tá muito bonito isso aqui, tá ligado? Nossa, dá pra você tirar a marca d'água, tá ligado? Que bonitinho, velho Eu vou deixar a marca d'água pra dar uma moral pro cara Não tem nem por que eu tirar isso aqui Afinal de contas, é um bagulho que não tá trabalhando em nada, tá ligado? FPS Counter É, dá pra tirar essas coisas aqui, tá ligado? Não sei se eu preciso deixar isso aqui, é, pronto Essa parte de cima, pelo menos eu quero deixar clean, tá ligado? Pra não ficar muito cagado Porque a gente sabe que o meu PC é da NASA E vai rodar Friday Night Funk a 120 FPS por semana, tá ligado? Sabe o que é 120 FPS por semana? Uma bosta, porque o meu PC não é da NASA Mas enfim, vamos começar então Bora direto no Play É a mesma estrutura de menu, tá ligado? Mas, cara, olha essa música Música pra fritar na balada às 5 da manhã, tá ligado? Que bom que eu não vou na balada e nem frito Bom, vamos no Store Mode então E vamos ver o que que é isso aqui, tá ligado? Ok, só temos a Semana Plus Que seria a Semana Mais, tá ligado? Eu vou aqui, obviamente, no modo Hard, né? Porque vocês sabem que eu gosto de um desafio, tá ligado? Inclui trilhas famosas como Ascensão Invertida, Ecos E Artificial Lust seria algo como Luxúria Artificial É um belo nome Poético, não é mesmo? Bom, Starlight Main, vamos lá Primeira vez jogando? Como sempre, né? Então, vambora Eu vou no... É, tem várias opções aqui Dá pra você jogar flipado com uma nota só Vamos no modo tradicional E let's fucking go, motherfucker! Quero muito ver porque vocês têm me spamado tanto esse mod aqui, véi O bagulho deve ser bom demais Deve ser histórico, tá ligado? Não sei porque eu não joguei antes Porque eu sou idiota, tá ligado? Vamos lá, então Narrador, véi É o narrador das minhas superpoderosas Dá pra ver Towns, véi, ali atrás Dá pra ver a florzinha voando ali, ó Com o macaco louco na mão Tá? Perfeito Crossover com menina Caralho, ninguém nunca fez um mod das minhas superpoderosas no Friday Night Funk? Encaixaria tão bem Né? Encaixaria bem pra caralho, véi Alguém deveria fazer isso Bom, vamos lá, então Fazer uma voz de narrador Anzinha Você decidiu levar a sua namorada para um festival de música local E uma banda local está atualmente fazendo uma performance É legal que tem um monte de mato na frente, mas seria plateia, tá ligado? Mas enfim, parece mato podre Ó Fazer uma voz pra namorada agora Esses caras são muito bons Bebop Obrigado por me trazer nesse concerto Bop E o cantor, vamos lá Obrigado todo mundo É muito bom ter todos vocês aqui, véi Ó Foguita Tá pegando fogo esse remix aqui Peguei, peguei a referência aqui, ó Ih Hã? Esse é Você Caraca Ó, já tô vendo umas referências na plateia ali, ó Caraca, mano Ó Atrás do Boyfriend tem o Rex Ali do lado dele parece o Sonic atrás Não sei se é o Sonic O White tá ali do outro lado Eu acho que aquela do lado da namorada é a Carol O Tri que tá ali em cima do lado do White O Lemon Demon tá no outro canto Cara, é mó galera Mó galera aleatória, tá ligado? Maravilhoso Bip Sim, você Vem aqui agora Bop Nós deveríamos ir lá em cima Bip Vamos lá Ah, peraí Vamos lá, vamos lá Ó Esse trabalho de arte, cara Tá muito foda Tá muito bem desenhado isso aqui, cara Tá muito bonito, rapaz Você é o Boyfriend, não é? Bip Ó, cara Eu escutei muito sobre você Você é aquele que acabou com o Teddyworth, não é mesmo? O Teddyworth seria, tipo, os pais da namorada, tá ligado? Seria a família Dewars, né? Mommy Mearest e Daddy Dewars, enfim Ahn Você até mesmo acabou com aquele robô, cara Tá falando do Rex? Coitado, ele foi mó gente boa Caraca, mano Sim, é ele mesmo Da hora, mano A cena da música Ah, é Tipo, o cenário musical, né? Está ficando muito louco sobre você E você deve ser a namorada, certo? Pai do Daddy Dewars e da Mommy Mearest Yup Eu mesmo Tô parecendo o Homer Simpson de Chernobyl, tá ligado? Cara, que dupla O nome é CJ, por sinal Mas eu acredito que você já sabe disso Já que você já está aqui Bip Bop Eu só tô aqui pra ver o show Nem sei que é você, tá ligado? Agora chega de falação Desculpa interromper o seu encontro, cara Mas o que você quer O que você diz com Uma disputa amigável? Eita Começa amigável Depois vai ficar ponto EZ Vai aparecer os demônios Saindo do inferno Entrando no meu rabo Cara, nem vê Eu não sei Você não tem, tipo Um 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 calendário, não Não é uma Um cronograma pra esse show? Opa Bip Vambora Partiu Vamos acabar com o calendário Foda-se Quem for te pagar o show Vai pagar mais até Da hora, cara Só te avisando Eu não vou facilitar pra você, hein Ele não Ele não Respondeu a minha pergunta Ok Vamos lá Agora faz sentido A namorada Tá na caixa de som Ô, louco Animaçãozinha Ó, botou pra fuder Tá, eu posso massacrar Os botões se eu precisar Ó Olha o cara Na guitarra Babro Caraca Adorei a guitarra dele Eu queria ter uma guitarra do Sonic Igual a do Crush 4 Ele, tá ligado? Vamos lá Já errei Legal, ele tem uns vocaizinhos Dá pra ouvir claramente a voz dele Caralho Friday Night Funk ali atrás Agora que eu vi Que lindo, velho Novamente Eu vou tentar não massacrar os botões Por enquanto Provavelmente tem um ou outro personagem Na plateia, tá ligado? Eu já tô vendo algumas formas Mas eu não consigo olhar Quando a câmera dropa Porque eu tenho que ver minhas notas Caralho, mano Que que é aquele Aquela rapa Parece o Tails Tem dois rap Esse show promete Quero pagamento Ó, o Batera Segura Segura que eu não pego leve, não Ai, tô tentando massacrar um pouquinho Nossa, a primeira tá assim Eu não quero nem ver as outras Mentira, eu quero ver sim Show foda, mano Joga a moedinha na minha cara Eu só falo duas palavras E tô mandando Vem pra caraca, velho Fiquei um pouco confuso Porque a câmera não me acompanhou Tá ligado? Mano, que mod lindo, cara Ele tá muito bem desenhado Tá com uma resolução foda Foda, mano Caralho, o cara Eu queria ir a blusa desse cara Do CD, hein? A mais A mais sabe do que, velho? Essa batalha aí Foi a mais, tá ligado? Foi a mais Sabe o que dizem, né? Foi a mais É uma gira de paulista Não sei se outras pessoas usam isso Mas isso foi a mais, velho Bom, vamos lá Tente pegar menos de 10 Eu não preciso Já tá ótimo pra mim Tô satisfeito pra caramba Ih, foi humilhado Nada mal, cara Você conseguiu me bater Você conseguiu acabar comigo, né? Ai, que bonitinho Namorado nessa arte, velho Cara, você manda bem mesmo Sabe? Biba-bubub Nada mal Isso foi muito funk Aaaaah Desculpa Ahn Apesar de que já é quase noite Eu nem notei Cara, a gente cantou por tanto tempo Rapaz Mas, pra ser honesto Eu nunca fui o melhor vocalista do grupo Coitado, velho Oxi Você cantou bem pra caralho Oh Ah, é a nossa segunda oponente? Será? Ai, desculpa que eu me atrasei Eu peguei trânsito E ruf e ruf Não se preocupe Você chegou bem na hora Hã? Caraca, olha só Cara O trampo de arte disso aqui Tá muito foda, mano Tá muito foda, cara Quem fez isso aqui tá de parabéns, mano Conheça a Ruby Ela é meio tímida Mas não deixe que Mas não deixe fazer com que isso A subestime Tá ligado? Que você subestime ela, né Ela arregaça nos vocais Então, você quer Ter uma batalha com eles, Ruby? Eles não Eu É porque a namorada só tá lá pra Curtir a vibe dançar Tá ligado? Bah Um gorfei O quê? Esses são Boboip Ela não parece muito Segura de si mesmo Ela tá bem segura Não, não Não se preocupe Eu posso fazer isso Eu preciso me provar para eles Tudo bem, Ruby Quebra uma perna lá Se quiser nós até ajuda Eu tenho um martelo aqui Tá ligado? Tô brincando Quebrar a perna é boa sorte Na língua de teatro Tá ligado? Bip Então esse é o... Ah Então esse é o estágio... Ah, stage fright seria tipo Medo de palco Tá ligado? Então esse seria o medo de palco Que meus pais estavam falando Ok Vamos lá, vai O CJ lá atrás Só com a cara de filha Caralho O guitarrista até parou Parou, mano Não tem guitarra, véi Não tem CJ Só tem Ruby, véi Vamos lá, vai Volta pra foder Mano Canta bem mesmo Vamos lá Começou tranquilo Ó o batero Ó o batero Mano, é muito legal Você ver tipo a banda No fundo interagindo Conforme a música Tá ligado? Quando começa a bater Os caras começam a bater Tá ligado? É muito foda isso, véi É muito bem feito É um puta num detalhe foda Música foda, véi O ícone dela ali embaixo Tá preocupadinho também Vai, chuta o balde Ah, detalhe É... Pelo... Por um dos avisos que apareciam No começo do game Quando eu tava tentando abri-lo Caralho, irmão Parece que o cara ficou tipo uns dois meses Pra fazer esse mod Oxe O guitarrista entrou, véi Caraca Do nada ele entrou Nem vi ele entrando Então Parece que ficaram dois meses Pra fazer esse mod Não sei se ele fez sozinho Com uma equipe Mas, rapaz Tá dando pra ver o porquê Tá ligado? Vamos lá Vamos focar na música Falo muito Aqui eu já tô tendo que massacrar Ah, dá pra ver a duração da música Ali em cima Tá na metade, véi Echoes Nice Eu gostei muito desse mod Aqui no caso do... Desse mod, não Desse recurso Que a gente jogou no mod Lá do... Qual que é o nome do... Tá vendo? Já tô esquecendo É tanto mod, tá ligado? Mas é o mod do gatinho azul lá Tá ligado? Do... Da puta que pariu lá, mano Do carinha que fez a gente dormir No quarto dele, mano Que a gente jogou o videogame A noite inteira com ele Oh! Pega a batida Bota pra foder Vai, bota pra foder Tá, ela... Ela definitivamente é um desafio Muito maior do que o CJ Tá ligado? Já tô tentando Massacrar setas aqui Porque tem muita coisa Agora parei Finalera Errei a última nota Manda as últimas, na real Chupa! 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 Chupa, minha querida Chupa! Arregaça demais, velho Mas, mano Essa aqui também foi... Foi embaçadinha A mais Foi a mais também Ok Nada mal Na moral Nada mal Mandou bem pra caralho Tá ligado? Vamos lá, então Eu acabei de relembrar aqui O nome do carinha que eu falei É Loki, tá? Vocês não precisam me corrigir nos comentários, não É Loki Tá ligado? É o irmão do Thor Tá Apertei Agora foi Achei que tinha travado por um momento Porque esse mod tá tão pesado Eu tô até precisando Uma balança aqui De tão pesado Que tem esse mod, tá ligado? Cara, esse foi um show muito foda, Ruby Você vai melhorando cada vez mais Eu não estava esperando isso Você é incrível Eu também não estava esperando, não Hã? Você realmente... Tá falando sério? Obrigado Isso vindo da filha dos Learish É uma honra É... Mas ainda assim Você acabou comigo E aí que eu chego? Haha Então, o que você... O que você diz, Ruby? Que tal nós chegarmos no jogo juntos? Que tal nós fazermos um duete? Nós dois, tipo... Acho que eles contra mim, no caso, né? Perdão? Eu e você Pegando ele, tá ligado? Bip! Eita, caralho Isso é... Isso é tão contra as regras? Mas você pode acabar com ele, certo? Hã... Desde quando... Tinham regras, tá ligado? Vope! Tudo bem Vamos acabar por essa última vez Vamos... Vamos arregaçar Nessa última vez Vamos lá Para... Alguém falou alguma coisa? Espere! A cara dos bichos Derrubados, tudo broxado, velho Ok... Bip! Quer saber É... Pensando bem Dois contra um Não é justo É... Eita! Ela vai entrar no jogo? Ela vai cantar com nós? Nem foder... Ela vai cantar com nós, velho Caralho Ela vai cantar junto com a gente Hã? Deixe-me juntar a vocês Num dueto, meu amor Ai, caralho Eu estou um pouquinho ferrujado Mas se lembre Meus genes não são piadas Ela tá com o olhinho brilhando E meio roxo Significa que o pico vai entrar na rodada Tô brincando Bip-bop Vambora Ai, que bonitinho Ele tá segurando ela Igual na semana 7 Vendo Fortnite Funkin Que foda, mano Hum, nada mal Mostre o que você tem, namorada Farei meu melhor Bip-bop-bop Então, Ruby Ah... Você quer que eu te segure assim Como ele faz com ela? Não, não Obrigado Estou muito bem Ficando aqui Tudo bem Vamos lá, caras Vamos acabar com essa bagunça aqui E agora? É isso aí Vambora Caralho Eu vou... Eu vou arregaçar com a namorada No colo Cara, que da hora Olha Isso aqui tá me lembrando Pocah-Milph Tá me lembrando Pocah-Milph isso aqui, mano Olha Exatamente os sprites Da semana 7 Mas meio que redesenhados Ah, não Caralho Olha isso, velho Caralho Que bagulho bonito Eu não tô conseguindo nem acertar A seta direita Eu tô admirando o cenário, velho Mano Olha esse trabalho de iluminação, irmão Caralho Muito foda Que épico Gente, que épico Que épico, mano Caralho Nossa, acendeu a luz de novo Está de arrepiar Vai estar muito bom, cara E os ícones ali embaixo Tem uns quatro ali, ó Vou massacrar a seta Só pra aquecer O guitarrista tá só de olho, hein Eita, caralho Esse guitarrista aí é foda, mano Adorei a guitarra dele, velho Aquele é pra mim uma dessas Ai Caralho Nossa, que foda, irmão Que foda essa música Eu tô só admirando a música, tá ligado E os detalhes no cenário Ó, o guitarrista voltou aqui O batera só tá Firme e forte lá, velho Só no óculos Por que ele tá usando o óculos Tá de noite, ó Enfim, é lógico Ó, a iluminação mudando de novo Que da hora Gente do céu Fudeu, tá ligado Sem massacrar Isso aqui vai ser difícil, ó Vou treinar aqui a escadinha Tem muita nota na tela Eita, porra Vai, namorado Canta, canta Grita, berra Chama o seu pai aqui Chama o Pico Qualquer coisa Chama o Pico que ele resolve O Pico sempre ganha Mesmo que ele não esteja aqui Ele sempre ganha Não esqueça disso Botamo pra foder Botamo pra foder Botamo pra foder Vamos Explodir o palco agora Partiu Já era Acabou, mano A mais Essa aqui foi Tranquila Tranquila Foi tão difícil quanto a última, tá ligado Mas eu gostei Eu fiquei até arrepiadinho Em certo momento, velho Muito foda Acabou, velho Cara, eu tirei 3 a mais, velho A A A mais, tá ligado A mais de Não, o primeiro A É de alucinante O segundo A É de Além Do horizonte É onde chega Os graus dessa música E o terceiro A No caso Seria pra Aquela luminária Que você quebrou Semana passada Lá na cama Do seu pai Tá ligado É a primeira coisa Que eu consegui pensar Tá ligado Pois é, senhoras e senhores Finalmente eu entendi Por que a galera Tava pedindo Tanto por esse mod Aqui, tá ligado Simplesmente lindo Maravilhoso Assim como o mod do Rex Tá ligado Não teve nenhum antagonista Tipo louco Assim Querendo matar a gente Literalmente Tá ligado Foi um antagonista Mais amigável Como foi o Rex Como foi o Garcelo Como foi o Cap Como foi, por exemplo O Loki também Cara, eu amo esses mods Mais good vibe Tá ligado Mas esse aqui Cara, extremamente bem feito Muito foda Eu amei Achei épico Especialmente o final Então, meus parabéns Mais uma vez ao criador Por ter ficado dois meses aí Provavelmente junto com mais alguém Eu sozinho Não sei Mas enfim Meus parabéns Pra todos os envolvidos Tá ligado Definitivamente valeu a pena E eu estou muito feliz Por ter enfrentado o CJ E muito obrigado Especialmente pra vocês Que tanto me pediram Por esse mod Eu sei Às vezes eu posso demorar um pouco Mas eu sempre trago a parada Tá ligado Especialmente quando vocês pedem bastante Então, é isso aí galera Esse foi o mod Starlight Man Amei de paixão Virou um dos meus mods favoritos Tenho que fazer um top 10 Provavelmente Top 40 De tanto mod Que a gente está jogando aqui Mas enfim O que você achou desse mod? Você gostou? Você gostou da minha gameplay? Você gostou da minha zumbis também? Então aproveita pra deixar um like aqui Se você ainda não deixou Pra fortalecer o trabalho Que a gente faz aqui nesse canal Porque afinal de contas São vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade E não se esquece De dar uma moral Pro nosso patrocinador de hoje Que no caso é o Doutor Fone Cujo o link está aqui embaixo Na descrição desse vídeo também Beleza? Dito isso senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu tenho um show pra organizar Tá ligado? Eu sou o roadie dos caras Tem que pegar Arrumar a guitarra Arrumar a iluminação do palco Os caras é a 4 Então eu já volto A gente se vê no próximo vídeo Tá? Um beijo Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau